E aí galera, sejam bem-vindos ao vídeo. Já começando aqui o vídeo bem, eu queria pedir desculpa que tá dando umas falhas aí na imagem, mas no próximo vídeo eu vou tentar consertar isso e eu acho que não vai repetir. Então, voltando aqui ao foco do vídeo, eu tô refazendo aqui o Dodge Charger do Dom, acho que é do Dodge Furious 1 ou 2, é dos primeiros. E eu fiz ele já no Midnight Club, mas foi no carro errado. Aí esse daqui eu não sei se é o carro certo, só que ele é bem mais parecido do que o outro, dá pra deixar ele bem da hora. Então, vamos começar aqui. Não tem isso, né? Esse era o fólico? Ih, rapaz, eu não lembro se tem. Não, não tem. E aí o capô. Não tem o com motor, eu sei que não é o motor, tá galera, mas eu falo o motor pra fora. Então, eu vou colocar esse daqui, que é o que dá mais a impressão que tá igual. E aqui dá pra fazer o carro mais bonito, né? Vai ficar mais parecido do que no Midnight Club. O carro era bem diferente. Acho que dá pra aumentar um pouquinho, assim. Ó, galera, deu umas falhas aí na imagem. Não sei o que tá acontecendo nisso. Vou dar uma mexida aqui pra tentar arrumar. Ih, desligou. Eu piorei, galera. Nível. Opa. Volta. Aí arrumei, eu acho. Beleza? Vamos pro... Pra pintura. Eu sei só pintar ele de preto, né? Galera, se vocês souberem algum jogo de carro que dê pra tunar bastante, que seja pra Xbox, vocês me falem. Porque vai ser bem importante pra mim. Midnight Club não tem tanto carro assim, então eu fico meio limitada. O Forza tem muito carro, porém não dá pra tunar tanto igual o Forza. Eu queria um jogo que tivesse bastante carro e desse pra tunar bastante também. Se vocês souberem de algum aí, vocês me falem. Talvez eu até compre pra trazer vídeos. E se eu pintar essa frente, tentar fazer um negócio cromátrico, aqui dá bom. Aqui do filme, a partir da frente, tem um negócio cromado. Ah, mas ali tá um pouquinho também, só que menor. É, galera, foi bem rápido mesmo. Ele não tem muita tunagem. Ainda mais aqui no Forza. Ó, galera, se vocês não se importarem da época do jogo ou algo do tipo, eu posso trazer vídeos do Forza... Forza não. Do Midnight Club de Play 2. Porque ele tem muito carro. Tem muito carro mesmo. E a tunagem também. Ele tem mais carro e mais tunagem do que o Forza... Do que o Forza... Nossa, eu tô acostumado a falar aqui. Ele tem muito mais tunagem e mais carro do que o Midnight Club novo de Xbox. Então... Opa, tá saindo som aqui, galera. Deixa eu diminuir. Então, se vocês não se importarem, deixem nos comentários que eu posso trazer vídeos do Midnight Club de Play 2. Só vou ter que descobrir como que grava. Vai ser a mesma coisa. Vou andar aqui um pouquinho com ele, galera. Tentar bater menos do que naquele vídeo que eu corri aqui. Vou deixar a câmera de fora. Dá uma andadinha, né? Eu nunca ando de carro aqui. Ó, galera. Vocês viram que eu bati porque eu desviei do carro. Ai... Nossa, não para. A porta tem uma... Direção bem realista. Dá um 360 aqui pra vocês verem. Caraca, olha a frente do carro. Vamos deixar assim, então. Tá aí, galera. Ele todo quebrado. A gente já pode dizer que foi a cena que ele capotou no fim. Quem não assistiu, já deu spoiler. Mas também quem não assistiu, dá bem atrasado. No fim do antigo. Tá aí, galera. Vou deixar aqui assim, ó. Pra tirar uma fotinha. Tudo quebrado. Olha aqui que eu... Olha, galera. Eu nunca tinha... Nossa, eu tirei uma foto. Cala. Deleta. Volta pra foto. Aí. Olha que da hora, galera. Então é isso aí, galera. Vou deixar aqui. Quebrado mesmo. Então foi esse o vídeo, galera. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário. E falou. Tchau. Tchau.